Preparando para o Natal, dando aquela limpeza no quintal Estar aqui aproveitando e testando esse aparador aqui da Makita Dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar na descrição os detalhes desse aparador E o interessante desse aparador aqui é que é a bateria Sendo que quando é a gasolina, a gente fica dependendo da gasolina A bateria não, é tranquilo, é só você utilizar na energia Só que isso aqui é só um aparador mesmo Quando o mato é muito alto, você vai forçar muito o seu aparador Então não é interessante, quando a graminha é mais baixa é mais tranquilo